Qual a relação que os seres humanos estabelecem com a natureza? Esta é a pergunta que está neste painel na entrada da exposição. Entrada que mostra ações de sustentabilidade, onde o lixo pode ser transformado e a natureza beneficiada. Após isso, descobertas numa viagem sensorial pelos quatro elementos da natureza. A pessoa que vier à exposição vai entrar pelos quatro elementos e ver toda a problemática que vem acontecendo. Todos os problemas que ela vê no dia a dia, falar na televisão, nos jornais, ela vai encontrar na exposição. No fogo, um cenário onde uma biolareira é a principal atração. Através deste biocombustível, o fogo é gerado e aquece o ambiente sem precisar consumir lenha. No ar, a qualidade daquilo que respiramos e os prejuízos causados pela interferência humana. Onde a água é o tema principal, a família de Marco Aurélio, que veio de Lagoa Formosa, observa o tanque que mostra o desperdício, uma maneira de conscientizar. Às vezes a gente não tem consciência do desperdício e essa exposição aqui mostra bem claro o que a gente gasta a cada ato da gente. Eu tento conscientizá-los de que o desperdício de água deve ser evitado a cada dia, porque a água está realmente ficando escassa. Eu gostei muito, porque a gente aprende para ajudar o nosso planeta. Realmente bonitos. E mostra que a gente não deve gastar água.